Música Aperta! 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 Puxa o braço! Puxa o braço! Puxa o braço! Isso! Tem que sair daí! Puxa o braço, meu! Aperta! 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 Vamos apertar! Vamos apertar! Segura o kimono dele! Ponte a perna na cabeça dele! Ponte a cabeça dele! Passa suas pernas na cabeça dele! Passa suas pernas na cabeça dele! Segura a perna! Vamos! Vamos aí! Aperta! Vai! Vamos aperta! Prensa ele na grade! Prensa ele na grade! Mais um milhão aí pra grade! Prensa ele na grade! Prensa ele na grade! Vai redando pelo bagraço! Vai redando pelo bagraço! Vai redando pelo bagraço! Aeeeeee! Boa! Valeu, valeu! marca oéo! Boa! Cara! Boa, galera! Toma Commissioner! Obrigado.